E galera, firmei não, segundo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje o videozinho aqui de CV15 E hoje eu quero analisar uma variação nova aí que o Berna tá usando nas guerras, tá? Configuração um pouco diferente do habitual que ele tá executando, porque normalmente ele faz Walk Lalu, né? Só que recentemente ele trocou algumas configurações pra Rogue, tá? Porque segundo ele, o Rogue tá bem mais forte nesse meta, o balão tá um pouco mais difícil Então, eu estou aqui no clã Tinshakil, né? Que é um clã de Bangladesh, que o Berna jogou a liga aí na campeã 1 Ele foi acho que com umas 8 contas pra liga, não sei quantas contas exatamente, mas foram muitas, tá? Eu selecionei os PTs que ele deu de Rogue, tá? Acho que se não me engano foram uns 9 ou 10 PTs Quero dar uma avaliada boa nessa configuração E muitos dos PTs foram utilizando feitiços de retorno também, tá? Por isso que eu achei bem interessante Então vamos ver, o primeiro PT foi na guerra número 2 O PT na base número 1 Aqui ele deu o PT com a Bernal NTC Vamos ver como é que o Berna faz os hit de Rogue, tá? Então, essa é a configuração que ele tá usando no push, inclusive Já vi ele atacando no push com essa configuração aqui, ó 26 rogs, 4 caçadoras, 5 curadoras, 5 magos Leva bastante magos, mano Bastante magos mesmo Talvez pra funilamento do rei E também pra limpeza Ele leva o esqueleto pro drop Né? Aí é basicamente uma coisa que muda Vamos ver como é que é Configuração de Rogue, ó Essa base tem duas torres de bomba no CV, ó O Rogue vai fazer muito parecido com o que ele faz com o balão, ó Muito parecido Ah, não Aqui já é um pouco diferente Tá entrando pelo disseminador Interessante Ah, mas acho que ele quer chegar até o CV Ah, é verdade, quase certo Ele quer quebrar na torre de bomba e chegar até o CV Porque hits de Rogue sem pegar o CV é meio que loucura, tá? Então pra mim ele bota a rainha nesse compartimento aqui E vai tentar quebrar na torre de bomba Será que ele tenta quebrar aqui? Vamos ver Tô curioso aqui porque ele tá sem retorno, mano O que que eu tô pra fazer aqui? Ó, a rainha desce e gira por aqui Fúria Ó, ele consegue quebrar no morteiro Isso aqui eu não sabia, véi Eu imaginei que ele conseguia quebrar aqui no morteiro, ó Ele quebra na torre de bomba e ele pega meio que o CV de lado, né? Ah, entendi Ele não entra direto no CV, ó Porque de lado ele consegue tirar o castelo antes de entrar em contato com o monólito Entendi, ó Agora ele quebra Tem que congelar essa besa na fúria aqui, né? Não, nem precisa congelar Bem suave o castelo de golinho de gelo, tá? É o castelo que é... Olha, tá afunhando a broca Lá de longe, mano Aulas de afunilamento aqui, ó Afunilou a broca Tá? E aí, porque se ele entrar direto no CV Embora ele pegue o rei Vai ter muito dano, né? O monólito sai junto com o castelo, ó Aí agora ele consegue... Ah, ele dropa o esqueleto Ah, o esqueleto é pra rainha Pra tankar o monólito Congelou o monólito, ó Ele vai pegar a besta E aí ele vai pegar o CV Aí ele solta o rei lá na outra lateral Deve ter espamado o hog direto na multa, eu acho Ou será que ele sai soltando o hog meio que louco aqui por essa lateral O mago limpando o rei, né? Na verdade, limpando junto com o rei E ele consegue manter a rainha viva lá no meio, mano Olha isso E agora ele solta o hog tudo lá pro meio Com o guardião e a heroína Poder da rainha Será que ele joga... Não, acho que aqui a rainha morre, tá? Mas ele conseguiu pegar a fúria Poder guardião Ele pegou as duas de bomba também E a caçadora queria soltar Acabou que foi pro rei, né? Ah, ele queria uma caçadora pegando a rainha aqui, ó Aí ficou um pouco estranho, ó Congelou de novo, mas o walk dele tem muito valor Pegou o CV, pegou o monólito Limpou toda a lateral E essa é uma das vantagens do walk e hog, né? A curadora, se a rainha morre, vai redirecionar pro drop Tá ajudando um pouco do hog, ali, ó A única preocupação nesse hit é que ele não conseguiu pegar a rainha Mas ele tem o poder, ó Ficou um pouquinho puxado aqui no final, né? Ficou um pouco estranho Mas mesmo assim, ó Ele vai conseguir finalizar Ptesou aqui, pegou a rainha É, até que sobrou bastante, né? Sobrou a heroína Um yeti, dois magos Sobrou o rei com o guardião Então curti o jeito que ele entrou na vila Ele não entrou de frente pelo CV Ele entrou de lado pra quê? Pra conseguir tirar o castelo Longe da ação do monólito Ele matou o castelo mais de boa Entendeu? Só, eu não imaginava que isso aí iria dar certo Porque eu não imaginava que o Kamee iria quebrar naquele morteiro Entendeu? Eu não imaginava Eu achei que ele ia quebrar mais de quina Mas ele mitou, né? Como sempre, o Berna, hein? Vamos ver Outro PT foi na guerra número 4 PT na base número 10 Veremos Como é que foi o conhecimento aqui Esse aqui já tacou na vila FNX NTC Eu tô vendo a mesma coisa Só que com retorno Ele tá usando bastante variação com retorno Eu vi muitos PTs de rock rock Com retorno aqui do Berna Vamos ver Como é que é feita a utilização do retorno Qual que é a grande função dele Tá? Vamos ver Ó, será que ele usa o retorno pra tentar É... utilizar o trabuco no posseamento melhor Eu não cheguei a ver os ataques Então eu não tenho muita ideia Soltou o rei cedo, ó Começou de rei já Interessante Um baby pra dar uma direcionada Ele quer o rei pegando a besta e o disseminador Entendi E a rainha por aqui, ó Ah, ele já soltou o rei bem cedo É, aqui é vantagem porque Ele consegue a rainha tanca a besta, né Por isso que ele solta o rei Nossa, troncada Que loucura, mano Vê que loucura, véi Que hit é esse, mano Troncada, véi Ah, acho que ele puxa a rainha E põe em ra... Porque aqui ele tem que pegar o CV de rainha, né Então acho que ele puxa a rainha pra limpar Quem que pega o CV aqui nesse hit? A rainha? Bom, ele tá só de quatro curadoras aqui, ó Então ele vai puxar a rainha pra alguma lateral Entrando talvez aqui nessa área depois, ó Troncada lá no meio Ele acabou perdendo uma curadora Tá Ué, o que que ele vai fazer, véi? Nossa, o castelo tá saindo já Meu Deus, que loucura, véi Ele vai matar o castelo, tudo? Ah, ele quer pegar até a TI central? Acho que é isso Ele quer pegar essa TI e puxar a rainha depois Ué, mas ele tá sem rei Pega esse pamorhog no CV Nossa, mano Tem meio ideia do que ele tá fazendo aqui Vamos ver Ó, ele vai pegar a TI Será que ele retorna a rainha agora? Pode ser Ó Não, a rainha tá quase lá no CV, véi Que loucura, mano Ah, ele desarmou a Furi e vai retornar agora Pra aqui pra baixo, eu acho Não, lá pra cima, véi Que doença, véi Meu Deus De onde que o Berna teve essa ideia monstra aqui? Tá aí, acho que é o próprio ROG que pega o CV Pra mim ele spama tudo e deixa meio que no cálculo pra rainha pegar o CV, ó O próprio ROG aqui às 3 horas Ah, entendi O ROG não é tanto pra pegar o CV O ROG é mais pra funilar a rainha Quem vai finalizar a vila é a rainha Ou ele quer limpar a frente do CV Não, ele quer o ROG pegando o CV, meu Nossa, que hit estranho, mano Nossa, é bem raro você ver um hit com o ROG pegando o CV, entendeu? Mas geralmente quando é feito é desse jeito assim Com Fúria E dropando direto no CV Pior que ele passou o carro, mano Nossa, ele passou o carro mostramente Que loucura Ele fez um ROG pegando o CV com retorno Tronco Soltou o rei cedo Essa configuração eu não conhecia Tanto que eu jamais imaginei que ele ia soltar o ROG no CV Vamos ver se tem mais PTs assim, mano Que loucura foi essa, mano Será que os outros PTs foram desse jeito também? Vamos ver Pessoal, só antes de continuar o vídeo Queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos tutoriais aí pra membros do canal, né Se você tem interesse em virar membro Daquela fortalecida pro meu trabalho Deixar o último vídeo que eu postei aqui em cima, né Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo lá pelo meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo Próximo PT foi na guerra número 5 Ataque na 11 e na 12 Vamos ver aqui 11 e 12, então 11 foi da Bob Lee Swagger Vamos ver Também o Alck retorna Com o Trabucada Vamos ver onde que ele usa o Trabuco aqui Esse aqui o Castelo tá do outro lado Um Leote bem chato, né mano Nossa, que Leote doença, velho Esse aqui é o tipo de doença mais avançada que existe Vai fazer um Alck aqui por baixo Ah, acho que aqui ele quer pegar os dois morteiros E retornar a Rainha só pro Trabuco conseguir limpar melhor Vamos ver, pode ter sido isso Esse aqui ele tá de Trabuco, né Ó, ele quer Ó, ele desarmou uma caveira com o Hog E aqui ele vai pegar os dois morteiros Vai pegar a Rainha também, ó Congelou a Rainha? Não, deixou a Rainha invisível Ó, pegou a Rainha aqui meio que no cálculo, né Ele retorna a Rainha agora ou não? Ó, isso aqui é tranquilo, né Isso aqui eu também faço Ele vai retornar a Rainha pro CV Eu acho Ou não? Pra onde que ele retornou a Rainha? Nossa, ele vai pegar o CV de Hog de novo, velho De novo, é a mesma coisa Que loucura Tá entrando de frente pro Guardião E duas bestas com a Furi E dois Disseminadores Bernard Hitz aqui, ó, mano Ó, ele dropou um esqueleto e congelou, ó Ah, esse esqueleto é pra tancar o Hulk Eu achei que era pra tancar o Hog Mas é pra tancar o Hulk esse esqueleto, ó Ele vai conseguir neutralizar o castelo aqui Só que tem duas bestas aí Estando na Fúria, mano Que possivelmente estranho pra matar o castelo, hein Mas tá dando certo, ó Ah, de novo ele vai spamar o Hog no CV Então o pessoal tá protegendo muito o CV Extremamente A ponto de o Hulk ser mais efetivo pelo outro lado E uma das desvantagens do Hog É que tem que ter 50% pra dropar ele, entendeu O Balão já não precisa tanto Ó, ele tá dropando aqui Ó, loucura, mano A loucura O Hulk retorca o Hog dropado no CV Que doença O problema é que o Hog Ele não ativa o CV diferentemente do Balão O Balão quando morre consegue ativar o CV O Hog tem que ter 50% Então não pode sair dropando muito cedo, ó Aí ele usa o poder aqui O Hog consegue pegar o CV É porque A tendência é não ter tanta bomba no CV, né Nesse meta, né Ó Ele consegue pegar a Rainha e ficar viva Nossa, pior que esse ataque é forte, mano Entendi E o retorno dá uma fortalecida boa Ele conseguiu pegar a parte de cima com a Iluina Só ficou esse monólito meio doença aqui no meio, hein Ele tinha um Baby, ó Ah, ele tinha um Guardião com Yeti Usou dois K-mers Conseguiu quebrar, quebrou ali, quebrou no meio também E ele PTzou, velho Nossa, Hog no CV Que loucura Vamos ver na número 12 Foi a mesma coisa Vamos ver Esse aqui foi na FNX Também foi o Hulk e Hog com o retorno, ó Ó, de novo o Rei cedo Tá vendo que tem um Um certo timing ali, ó Em todos eles ele usou o Rei um pouco mais cedo Do que o normal Foi mais o Rei pra direcionar a Rainha Entendeu? Tirando aquele primeiro Que foi o Hulk e Hog mais padrão, né Esses aí com o retorno É o Rei mais cedo, ó O Rei pra direcionar a Rainha O Rei pegando a Águia, ó Ele vai pegar a lateral do Disseminador E aí ele retorna a Rainha pra algum outro posicionamento Mas ele não usa o Hulk no CV Vamos ver se nessa vida eu vou fazer o Hulk no CV Porque esse aqui é um layout anti-3 Esse aqui não é layout box E não é também layout Não é layout diamond Nem nada assim Que são alguns estilos de base build Esse aqui é um anti-3 Que é um layout mais assimétrico Então talvez a aproximação dele Que pode ter sido diferente É, talvez ele puxou o Rainha pra você ver Vamos ver Ó Safe Conseguiu pegar aquela ponta Ele vai entrar Ele vai pegar até a TI aqui embaixo Mais uma fúria Até aqui suave, tá? Ó Ele tem o retorno ainda Aquele retorno Aparentemente não precisou muito do retorno por enquanto, né? Essa aqui não tem tanto valor pro Hulk no CV, né? Essa aqui a Rainha consegue pegar o CV de boa Aparentemente Primeira impressão A Rainha já tá girando certo Pelo visto aqui Ó A Rainha já girou certo Eu acho que ele ia retornar a Rainha pro CV, ó É, aqui ele vai, ó Ele vai Aqui ele quer pegar o CV, eu acho Vamos ver É Acabou que vai ser swag e retorno Porque a Rainha girou pro lado certo Ó, ele vai pegar o CV aqui Aí solta o bonde lá por cima Fúria, poder guardião É, aqui vai ser swag e retorno Pelo visto Ó, ele vai pegar o CV agora Cálculo Congelou É, aparentemente ele queria aqui Aí ele ficou meio assim Se a Rainha fosse pro meio E batesse nessas construções E ficasse no raio de ação do monólito Ó, ele tirou a Rainha da explosão do CV E puxou a Rainha de volta aqui pra trás Meu Deus do céu Que doença, mano Aqui foi improviso, tá Eu acho que ele queria mais Tirar a Rainha do meio E botar a Rainha do CV Aí acabou que o retorno ficou Meio que É, não teve uma função tão boa, né Teve que improvisar Acabou usando ali meio que Pra puxar a Rainha do CV E soltar a Rainha mais ali atrás Mas deu certo Sobrou a Broca Nesse ataque ainda Meu Deus É um ataque bem forte Vamos ver O que mais que nós tivemos Esse aí já foi um Uma configuração um pouco diferente, né Porque é um layout Não é um layout É Que é do meta atual É mais um layout um pouco antigo, tá Na guerra número 6 Eu tenho um PT número 7 E número 15 Vamos ver aqui Mais dois PTs Também Ó, que retorno com rogs Esse aqui é o layout box Tá vendo? Esse aqui é o estilo layout box Então o layout é um pouco mais do meta Só que tem quatro bestas em modo aéreo Que não é muito comum Não, na verdade tem Duas aéreas E duas Solo Que estranho Parece que tá Querendo que o cara entre Pela esquerda de walk Porque deixou duas aéreas nesse lado Vamos ver Tá Vai dropar a Fúria Fúria e Caçadora Pegou a Iluína E vai entrar por aqui Ah, tá Aqui ele basicamente afunilou Pra conseguir soltar o Trabuco, né Padrão Aqui não teve nada de muito diferente Isso aí também É uma variação Mais normal Ele faz um Ele faz um afunilamento inicial Só pega o morteiro E algumas configurações assim E daí ele Consegue soltar o Trabuco Ele tem mais valor Ele vai entrar no CV aqui também Ó, aqui o Trabuco tem valor absurdo Que ele pega até essa multi Trabucada aqui Aqui a rainha G Pro lado direito Ele quebrou ali No armazém E vai entrar por aqui Esse aqui foi o hit mais normal Né Não vi nada de muito diferente Esse aqui já é um hit que já era Executado, né Ó, o Vogue Com a Trabucada, né Aqui o morteiro bate no Trabuco Mas no Trabuco já pegou TI disseminador Inclusive o golem de gelo Saiu no Trabuco, né Que doença Aí solta o rei nessa lateral ou não? Vamos ver onde que ele solta o rei É, solta o rei pra direcionar a rainha Tá vendo que tem um certo timing O rei também, ó Conseguiu pegar Heroína e acho que ele spamou no monólito Vamos ver Ó Aí solta É, de vez em quando ele usa o esqueleto pra tancar a rainha Mas de vez em quando ele usa o esqueleto pra tancar o monólito também O drop de hog é um pouco mais cadenciado Não spamou tudo junto Muito rápido não, ó Aí passou o poder guardião aqui Provavelmente pra lidar com a storybomba A rainha tá mitando ali na parte do CV Ó Tem mais uma invisibilidade Congelou a rainha duas vezes Junto com a multi Dropou um bolãozinho lá em cima Tem mais um gelo Esse aqui foi um PT um pouco mais padrão, né Não foi nada muito diferente Não foi aquela loucura que ele fez Spamando o hog no CV Então tem várias configurações de hog diferentes Que dá pra fazer Esse aqui basicamente afunilou a lateral Pra conseguir usar o Trabuco Entendeu? Aí ele teve um fortalecimento bom Vamos ver o PT número 15 Como é que foi? Número 15 Olha, deu um monte de PT de hog com essa conta, mano Deixa eu ver Esse aqui foi Trabucada também? Trabucada 4 best de modo solo Aqui também acho que é um walk pelo CV, né Tá com cara de ser um walkzinho pelo CV Vamos ver Como é que foi que ele executou aqui, ó A base inclusive tem um morteiro leve mais baixo aqui Deixa eu ver Ah, foi o walk lá na ponta Eu acho que ele também direcionou pra conseguir soltar o Trabuco Provavelmente Será que foi isso? Ou ele quer limpar até a besta Essa base tem um coletor leveu baixo E isso aqui é uma coisa que prejudica um pouco, tá? Embora o coletor não defende, mas chateia a limpeza Aí às vezes o cara não tem chance de dar feio time, ó Aqui ele limpou pra poder soltar o Trabuco, ó Exatamente isso, ó Aí ele consegue pegar a besta Vai conseguir pegar o canhão Vai conseguir pegar até a torre de bomba aqui, ó E vai pegar a torre do mago também, né Já que tava aqui, né Fazer o quê? Agora acho que ele puxa a rainha ou não? Ele quer pegar até o canhão Ué, ele quer entrar na... Nossa, ele quer pegar o monólito? Aparentemente é isso, mano Ele quer pegar até o monólito, ó Outra fúria Meu Deus, que loucura, véi É, já que tá aqui, né Ah, será que vai sepamar o Rogan no CV nessa vila? Acho que ele vai sepamar no CV, mano Porque eu não sei se tem tempo de rainha chegar até o CV Ah, ele puxou a rainha agora Vai soltar aqui Ah, tá, ele vai chegar até o CV De um jeito ou de outro Só que só tem 1 minuto e 30, né Na verdade ele já gastou 1 minuto e pouco É porque essa base tem coletor leveu baixo Isso daí facilita bastante o hit, tá? Porque ele não vai ter tanta preocupação com o time, ó Tem bem pouca coisa pra limpar Mas ele segurou bastante a rainha, né Segurou a rainha até o talo Até a rainha pegar o monólito, mano Soltou o rei ali com o poder Pra direcionar E aquele que é... E esse Trabuco teve um valor absurdo, né Olha o tanto que o Trabuco pegou Pegou uma quantidade absurda de coisa, mano Ah, ó, de novo ele soltou o Rogan no CV Eu imaginei, véi Não ia dar tempo da rainha chegar no CV De novo ele soltou o Rogan no CV Que loucura Vamos ver o Rogan pegar o CV Congelou Aí ele dropa uma Fúria E congelado de novo E usa o Poder Guardião agora Poder Guardião O pior é que o Rogan no CV tá forte, mano Coisa que eu jamais imaginava Porque em todas as configurações de Centro de Vila Desde que lançaram a época do CV12 No CV12 de vez em quando existiam alguns hits Na época do CV12 era o CV mais alto Existiam alguns hits com o Rog pegando o CV Mas era bem raro Entendeu? Porque o Rog tem uma desvantagem muito grande Com relação ao balão no CV O balão se vai 3 balões na Fúria Eles pegam o CV Entendeu? 3 balões na Fúria pega o CV 3 Rog na Fúria não pega O Rog para pegar o CV tem que ser uma grande quantidade Tem que ser uns 10 Rog Entendeu? Então é muito mais arriscado tentar pegar o CV de Rog Do que tentar pegar de balão Até porque O CV ele não ativa no Rog No balão ele ativa Às vezes não tem 50% O balão morre em cima Ou um lava pump ativa Entendeu? Então é um hit que é bem pouco executado Tanto que Ninguém se protege disso Por isso que o Berna está dando PT com essa variação Porque ninguém defende Ninguém imagina que você vai fazer um Spanning Hog no CV Mas aparentemente está funcionando nesse meta Que loucura Aqui ele vai fazer Aqui ele já soltou a rainha Já veio louco Aqui ele vai fazer um walk e hog Aqui um walk com retorno pegando o CV Esse aqui é o hit padrão Né? Vai funcionar bem lá O T3 aparentemente Ó Aqui a rainha tem o morteiro Aqui ó Olha o retorno pegando o CV E aqui tem o fortalecimento Que ele desarma o Veneno também Né? Olha lá Ó Nossa A Veneno nem jogou nem na rainha Ele congelou aqui Fúria Fúria um pouco mais adiantada Pra ele conseguir pegar a besta também Ele quer pegar a besta Suave Ó Será que ele chega a pegar a besta? Acho que ele pegou a besta aqui Tá? Ó Cálculo Pegou a besta sim Mano Ó Mitou aqui Essa entrada foi monstro E a trabucada já aqui embaixo Deixando o oco Pronto que ele puxou a rainha Sabe pra cima Aqui ó Apesar que aqui em cima tem o monólito Acho que ele puxou pra águia Mano Tá com cara que ele puxou pra águia Ah Ele quer matar até o castelo aqui Né? Já que a rainha tá aqui Acho que ele puxou pra águia Rainha É o que faz mais sentido Ele espamou aqui Talvez Ele puxar a rainha aqui pra cima Ele vai lidar com o monólito Ó Tá direcionando com o rei lá na águia Ele puxou a rainha? Olha que ele puxou Ué Tá petando Ué Não fez nada ainda Botou o rei na águia Por onde que ele puxou? Ó Lá em cima mesmo Ah não Acho que eu já sei Ele vai espamar no meio Vai botar a rainha limpando a lateral Vamos ver o que ele putou pra fazer Ah não Espamou aqui por baixo Nossa Eu não tenho a mínima ideia Do que o Bernardo fazendo Eu não tenho a mínima ideia Do que o Bernardo fazendo Esses itens de hog Nossa Jamais imaginava Uma doença dessa Espama todo mundo no meio Que doença Ele usou o rei pegando a águia Usou o trabuco Fugando aqui Soltou os hogs tudo pro meio E a rainha lá em cima É porque como ele dropou rápido O hogs chegou lá em cima A tempo de tancar o monólito pra rainha Por isso que deu certo Entendi Ó Heroína por aqui Ele petesou Que hit e doença Que loucura E tá vendo que ele usa Ele faz um hog e retorno Mas não é o soltar o hog Pegar um pouquinho e já retornar Ele estende bastante a rainha Ele limpa bastante com a rainha Aí depois Ele retorna Vamos ver O outro PT foi no número 12 Nessa mesma guerra Foi da Bernal NTC Vamos ver aqui Outro Lealte Ante 3 Parecido com o outro Trabucado Ele usa muito trabuco Nesses hits Testou Nossa Tinha 5 Tesla Aqui Aqui foi o cálculo Tá pegando ali Nossa Aquele mito Vai pegar 5 Tesla E o alco Retorno Você vê também Bem parecido com o outro Deve ter feito a mesma coisa Ele deve ter direcionado E espamado no meio Usando a rainha Funilando uma lateral Talvez espamou aqui no meio Porque a Trabucado Tá funilando aqui Vamos ver Como é que foi esse É porque esse leal Tem um pouco de diferença Tem águia no meio É bem raro esse tipo de base build Tá Com águia no meio É bem raro o pessoal Colocar Águia assim Nesse tipo de posicionamento Fúria Ó aqui deixou invisível Aqui acho que não vai estender Muito o alco não né Não ele estendeu Também ó Tá estendendo Eu achei Ó Ele estendeu o alco aqui também Vem Dropou um esqueleto Ah ele quer pegar até a besta E eu tô de bomba Dropou um esqueleto de lado Pra tankar o monólito Esse esqueleto é monstro Porque ele tanka certinho Dropou duas fúrias Interessante mano Quando que ele vai puxar a rainha Vamos ver Não ele quer Ele quer pegar Ele quer pegar o castelo Tudo Ah não é um walkzinho não Nossa Meu Deus Salvou a rainha ainda aqui Ó conseguiu limpar essa ponta Olha o Olha o Trabuco Vé Trabuco Trabuco levou a vida inteira O Trabuco Trabuco pegou cinco tesas Nossa ele quase perdeu a rainha Não vai puxar a rainha Ah perdeu a rainha Bernal hits aqui mano Dez anos pra puxar a rainha Em Berna Agora Pra onde será que o Berna Ele ia puxar a rainha Nunca saberemos Jamais saberemos Não tem como saber Acho que nem ele sabe Ninguém sabe Ninguém no mundo sabe Pra onde o Berna Ele ia puxar a rainha Nesse ataque Pra onde será que ele ia puxar Não sei mano Não tem como saber Entendeu Ele soltou o rei aqui Eu não tenho a mínima ideia Pra onde ele ia puxar a rainha Nesse ataque Acho que ele vai spamar por aqui Se ele seguia O base build Do Do outro hit Não ele soltou Lá no monó Tá improvisando aqui né Tá improvisando completamente Porque ele fez uma nubícia Soltou tudo por essa lateral Meu Deus Que doença Olha só Como é que esses negócios fecham né mano Meu Deus do céu É porque é bem diferente Da É Da época dos outros Cês de vila Você não fazia um spam assim No meio com defesa Numa ponta E defesa na outra Mas aqui ele tá fazendo isso Porque ele tem que aproveitar O poder do guardião Entendeu O poder do guardião É muito forte em cv15 Então se ele spamar Meio de lado Tentando É Cadenciar um pouco mais Dá uma doença Porque o guardião Não consegue proteger Todo mundo Ali no time Então ele solta O poder do guardião Com fúria O poder do guardião Fica praticamente infinito Ele Ele petesou Ele mesmo perda na rainha E foi A doença Do Berna Conseguiu dar uma fortalecida Mais um ptzinho Então o rog Tá extremamente forte Cv15 E inclusive Dropando pelo cv Entendeu Variação diferente Do Berna Variação de walk Rock com retorno E é isso pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Só lembrando Quem quiser me acompanhar No Brawl Stars No Clash Mini Vou deixar o link aqui em cima Você pode escrever No meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também meu código Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Ou na loja da Supercell E também no site deles Também não esquece Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso Só espero que vocês tenham gostado De este vídeo E abraço aí galera E aí E aí Obrigado.